Música Agora vamos mostrar no show de bola a caça ao gaúcho, não é isso Massaia? Isso, vamos lá. Onde será que ele está? Ah, deve estar lá para cima, lá no 13, 14 eu acho. Vamos lá. Tem muita foto para tirar ainda? Depois tem ali, né, lá em cima no salão, mas aqui no campo já estou acabando, graças a Deus. E você viu ele por aí, já tirou algumas fotos dele? Já, já. A caça a ele eu já encontrei. O tanto de chope que tem ali em cima vai prometer. Você gosta de chope? Ah, eu adoro. Principalmente de vinho, já tomou? Já, já. Gosto também, só que sobe mais, né? Todo mundo fala isso, hein? Vamos experimentar depois? Vamos tomar junto. Opa! Oh, meu Rio Grande, em cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, nos padeirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho. Holly One, Elcio, João e Ores. Com muito prazer que eu estou oferecendo essa festa, a participação aí do pessoal, de todos. está muito bacana, né? E estou muito satisfeito e contente aqui, podendo estar jogando com meus amigos também, o Gerro e o Teiro, que estiveram juntos no dia do Holly One. E vocês podem ver, estou até com a mesma camisa que eu fiz o Holly One no dia 29 de 11 de 2011, né? E estamos aí festejando, está muito legal. Falta 20% para concluir o jogo, será que dá para ganhar um troféu hoje? Eu acho que hoje vai ser a participação mesmo, é importante participar, como falavam, né? E é isso que a gente está fazendo, curtindo, brincando, rindo, né? Está uma festa muito legal. E hoje tem chope germano, é a vontade. É a vontade, para todo mundo, inclusive quem fizer o Holly One vai levar mil litros de chope também. Deixa eu te falar, o Teiro quase que fez lá no Buraco 6. Vocês podem ver lá que ficou pertinho, acho que ele vai ganhar o Nierpin. Como que está a companhia deles por aqui? Está ótima, não tem companhia melhor que esses amigos aí. Até o jogo melhora, viu? Com essa companhia deles. Marcia, qual é a importância da presença feminina também nos torneios aqui do Maringá Golf Club? Ah, eu acho que a presença da mulher sempre é importante, né? Nem que seja para enfeitar um pouquinho o campo. Mas é um esporte que eu recomendo para qualquer mulher. Porque você pode jogar com qualquer idade. E com seus filhos, com seus netos. Então, assim, é um esporte maravilhoso que para a mulher é 100%. Porque às vezes você não está em uma condição física legal e o golfe te proporciona sentir essa adrenalina do esporte. É um jogo desafiador, aliás, o campo desafia cada partida. Mas é gostoso, é um esporte maravilhoso. Cada vez mais eu me encontro. Tem que continuar treinando para um dia, quem sabe. Até para entrar em forma praticando esse esporte também. Com certeza, com certeza. Você caminha, claro que a gente está no kart, mas a gente caminha bastante também em contato com a natureza. Isso é muito importante, ar puro e tudo de bom. É só continuar jogando firme e forte, continuar treinando muito. Vocês são convidados, tá? Por favor. Você é capitã por aqui. Sim, me elegeram capitã. Qual é o trabalho de uma capitã? Olha, no momento, uma coisa que eu gosto muito de fazer é comprar os troféus. As regras, coisas assim, ainda estou aprendendo, né? Mas, na maioria, assim, esse contato, esse apoio que vem com as pessoas de fora, principalmente com as jogadoras de fora, você ter. Esse contato dá o apoio no campo, entre as jogadoras, né? Esse convívio legal, né? Entre as mulheres, que é difícil, né? Mulher, assim, joga, tem umas que são mais competitivas, então a gente está ali, sempre juntas, né? Para deixar o jogo fluir normalmente. Tem bastante mulher hoje aí, jogando e se divertindo juntas aí. Está gostoso. O jogo não está muito bom, não, mas ainda tem muito para aprender e vai melhorar com o tempo. E no jogo? O jogo não dá para abrir mão do quê? Eu acho que, para mim, é de dar risada, é de me divertir. E, claro, a gente quer jogar bem, né? Mas eu ainda erro bastante, ainda estou bem estável, ainda. O Gaúcho está feliz hoje, né? Pagando aí o Holy One dele, que é uma festa que a gente dá com prazer, eu acho, né? Porque eu ainda nunca fiz. Estamos no buraco 2, ao meu lado está o golfista Nelson Matsuda. Está quase terminando por aqui, como que está o jogo, tá bom? Hoje está meio complicado, talvez, acho que é o friozinho, o vento, que atrapalhou um pouco. Mas estamos para acabar aí, mais uns três buracos e o bom vai ser o chope depois, né? Um poço no buraco 4 tem um ponto de apoio ali para servir uma água, um chope, um banheirinho lá. E lá vai ser o último buraco nosso, que nós convençamos no 5. Vai estar bem show de bola, porque acabamos, já tem o chope ali. O chope está muito gostoso e dá o parabéns lá para o Gaúcho, de não me toque. E acho que a festa vai ser um sucesso. E ele faça mais? Com certeza, eu também queria fazer um, porque hoje está valendo mil litros de chope no Holy One, só que eu nem cheguei nos greens. Calma, falta três, hein? Falta três, agora vai. Já tomou o chope Germânia hoje, já? Já, para firmar o pulso, né? Será que firma ou fica morto? Acho que fica morto, né? O tempo está ótimo aí, o clima está bom, o jogo está bom, estou jogando com os parceiros muito bons aqui. E espero que a gente consiga, pelo menos alguém desse carrinho tem que ser campeão, né? Ótimo o jogo, beleza, só par. Nos divertindo e jogando golfe. Esse é o intuito do golfe, você se divertir e praticar o golfe. Tem chope hoje? Estamos chegando no buraco 4 ali para tomar um copinho. Está bom, está divertido, estamos caminhando bastante. Os amigos aqui estão dando uma força para a gente, mas está bem, hoje está divertido o jogo, está gostoso. Jogar com essa dupla aqui a gente não joga muito, mas dá bastante risada. Não tem como não, está gostoso. E o Gaúcho, está de parabéns pela festa? Está de parabéns, né? O role-on dele está fazendo um carneiro para a gente lá. Já tomamos chope Germania, que é muito bom. Está muito bom, o dia é muito bom. Mais ou menos, não está lá a grande coisa, mas vale a pena que a gente se diverte e vem prestigiar um amigo. E a companhia? É a minha companhia de sempre. O que vocês conversam durante essa trajetória? Nossa, o jogo é muito sério. Não conversamos nada, só tudo carrancudo. Tudo sobre o jogo? É, sobre o jogo nada. É um relax, né? Mas jogo com seriedade e tudo. Quando faz boa jogada a gente elogia, quando faz má jogada, mau jogo a gente fica quieto. Vocês comemoram quando faz boa jogada? Nossa, lógico. Quando faz um tal de bird, a gente, todo mundo, confraterniza. Mas quando faz má jogada que nem o bi, quando jogou fora, a gente fica quieto para a solidariedade. Um negócio chamado campo, bola e taco. Esses são os grandes problemas do golfe. O resto é muito fácil. E o jogador? O jogador está horrível. Então você viu qual foi o seu score, né? Hoje está muito difícil. Vento, clima um pouco frio, né? Isso contribui muito para a redução do movimento. O gaúcho sempre está de parabéns. Ele traz o chope da Germânia. Parabéns a ele por ter feito esse Rolly One. Hoje uma bonita festa, merecido, entendeu? E a gente está torcendo que o gaúcho faça mais três Rolly One nesse ano. O que foi esse 50% percorridos até agora? Foi bem. Tá bom. Se o outro for igual, tá excelente. E o gaúcho está de parabéns por essa festa toda? Tá de parabéns. Inclusive ele está oferecendo aí um mil litro de chope para quem fizer o mesmo Rolly One que ele fez e que está comemorando hoje. Tá aí a chance do pessoal que não fez ainda, inclusive eu, né? Principalmente eu que não fiz. Tá um incentivo para a gente tentar fazer mais um Rolly One. Tá excelente. Mais do que isso, não podia esperar. O gaúcho é uma pessoa excelente. Mereceu esse Rolly One e ele está homenageando a gente com esse campeonato. Hoje, felizmente, estou jogando com a Joana, minha amiga muito legal lá de Londrina e a Maria também, que eu sempre jogo com ela. Companhia muito gostosa de jogar, tranquilo. Então o jogo está fluindo bem. Parabéns ao gaúcho por essa façanha que não é fácil fazer esse Rolly One, não é para qualquer um. Dizem que é 50% sorte, mas também tem um pouco de habilidade no jogo, né? Porque não é só sorte, não. Então eu quero desejar ao gaúcho muitos mais Rolly Ons para dar essa festa muito linda. Também já fez o seu Rolly One? Sim, eu fiz um aqui e já fiz minha festa e é gostoso. Primeiramente, parabéns ao gaúcho pelo Rolly One e agradeço o convite. Por isso que estou aqui. Ele esteve semana passada, pessoalmente, para convidar os golfistas de Londrina. A festa está muito boa. Tudo maravilhoso, né? Todo mundo ficou esperando os quatro pontos de chope que esteve aqui. Então eu acho que jogo hoje é muito difícil, mas a festa é muito boa. Tomou um chope já, Joana? Tanto que eu não estou nem conseguindo acertar a bola. Mais uma jornada concluída com sucesso. Conseguiu tirar foto de todos os jogadores. Nós também entrevistamos bastante jogadores por aqui hoje, né, Massai? Foi legal? Nos unimos e fizemos um bom trabalho, eu acho. É, a imprensa, a mídia, a força da mídia. É isso aí. Agora é lá para cima. Vamos lá para cima para terminar de fechar, né? A premiação, que é importante. E a festa, né? A festa. Você viu os troféus já? Lindos, lindos. Não sei se vocês chegaram a filmar lá, mas está lindo. Os troféus estão lindos. E quem quiser encontrar essas fotos que você tirou, como deve estar fazendo? O Maringa Golf tem uma página no Facebook. Eu coloco as fotos todas na página do Maringa Golf, né? E tem o grupo que sempre o pessoal está se comunicando, postando algumas coisas lá. Já experimentou o Shopping Germani? Já. Uma delícia. Inclusive, estava bebendo aqui, ó. Muito bom. É ótimo. Tomou aquele de vinho já? Já. É o meu preferido. O de vinho e o claro. Mas hoje eu tomo o claro. Mas é muito bom. Eu acho que todos os amigos do Elcio participando, ele está muito realizado. Era o que ele esperava, eu acredito. A casa por aqui está cheia hoje? Muito cheia. Todos os amigos que jogam normalmente estão aqui, né? Alguns familiares, amigos de fora também. O pessoal da Germânia está aqui também. Está ótimo. Você esperava que ele fosse fazer um Holy One? Não. Nem eu esperava e nem ele esperava. Ninguém esperava que ele fosse fazer um Holy One. Mas eu acredito que é um golpe de sorte. Alguma coisa que aconteceu naquele dia, naquele momento. E que bom, né? Isso justifica a nossa estada aqui hoje. O que está sendo essa festa em homenagem ao Holy One do seu pai? Ah, pelo visto a galera está bem animada. O pessoal está bem divertido hoje. Acho que o clima, o tempo aí ajudou bastante. Deu para, por enquanto, ter um jogo muito bacana. E a partir de agora é uma homenagem, né? Entregar os troféus aos campeões do dia. E curtir o resto da festa. Vai ganhar troféu hoje? Não teve jeito. Hoje o jogo foi bem difícil, mas foi gostoso, tá? Um dia bom para jogar gol. E o vento, não atrapalhou um pouco? Ah, no início ele estava atrapalhando, mais de manhãzinha, né? Complica, mas eu acho que ao longo do dia foi acabando o ventinho. A gente que não soube direito administrar a falta do vento. Porque no início a gente levou tranquilo. Mas a hora que parou o vento, a gente não conseguiu administrar essa mudança. E aí acho que complicou. Eu acho que complicou a troca, entendeu? Ao não ter vento. E aí já tomou um chopinho, já? Ah, tem que degustar, né? A camisa aqui de degustador oficial e faz parte. Você veio diretamente do Rio Grande do Sul só para prestigiar a festa de Rolly, o Ando Gaúcho? Foi. Vim a prestigiar o meu irmão, né? Para ele foi um efeito inédito, né? Vim para cá para compartilhar com ele esse momento. Está gostando. Eu não conhecia Maringá, né? Mas eu vim para cá. Me surpreendi com a cidade, muito bonita. Eu vim mais vezes aqui. Você já viu ele cantando? Não, não vi. Eu não sabia também desse lado artístico dele, não. Eu vim de Londrina. Sou argentina, mas moro em Londrina. Você é de verdade, né? Eu sou argentina de verdade. Não falsificada, é verdade mesmo. Tanto que brincam com o paraguaio e tudo. Eu sou argentina. De verdade, faz nove anos que moro em Londrina e vim chegar aqui. Com muita presença japonesa, você já conseguiu aprender alguma coisinha? O que eu ia falar? Tengo duas japonesas aqui. Aprendi muito. Tengo muitas amigas japonesas. Na Argentina, não tenho uma colônia japonesa assim grande como aqui. E sim, eu tenho muitas amigas. São muito legais. Bem, com uma eu jogo direto, que é de Londrina. E com Marisa também. Muito legal. Como que está o jogo hoje? Está bom, está bom. Está normal. Não podemos reclamar ainda. Há poucos buracos que estamos jogando. Estou no Maringá Golf Club, no torneio Holy One, com o nosso amigo Gaúcho. E aí, está se divertindo por aqui? Estamos. O dia hoje está maravilhoso, com o sol. Eu sou de Londrina. E nós não estamos acostumados assim com muito vento, né? E hoje de manhã está ventando muito, o vento gelado. Mas está ótimo, o jogo está fluindo. Estou mais divertindo do que jogando. O jogo de golfe é isso, né? O companheirismo. A gente vai se conhecendo. E no jogo de golfe, a gente conhece também muita personalidade de cada pessoa. A importância do jogo de golfe para cada uma. Uma jogam por fazer exercício, outra joga por competir. Mas o intuito nosso é a confraternização mesmo. Nós chegamos cedo, tomamos café da manhã. E realmente, ele está de parabéns pelo Holy One. Porque o Holy One, para o golfista, é uma coisa inédita. Tem que ter algo mais para você fazer Holy One. A gente vem para estigiar os amigos. Hoje é o Holy One do Gaúcho, né? Eu não estou jogando, mas estou aprendendo. Estou aprendendo. Daqui um ano, vocês vão ver meu nome aí na lista do Holy One. Se você se dedicar, como a gente tem observado aqui vários amigos que estão jogando aqui, que com pouco tempo, o nosso amigo Claudinho já foi campeão de dois torneios internos. Isso é muito bom. E espero eu também, daqui a mais uns dias, estou fazendo umas aulas aí. E vamos ver se a gente já chega no meio de todo o pessoal aí. O que você acha mais difícil? A posição de bater na bola. Depois que você aprender a posição de bater na bola, as coisas ficam mais fáceis. Swing, já aprendeu? Ainda não. O swing, a gente também está meio duro ainda, mas com um pouquinho a gente treinando, a gente vai aprender. Terminou com sucesso a festa de Holy One do Gaúcho. Uma avaliação para a gente, Gaúcho. Falou tudo. Sucesso. Acho que as pessoas se integraram aqui, curtiram, jogaram, estão se divertindo. E essa integração aqui do golfe é muito bacana. E a gente tem que manter isso e levar em frente sempre essa integração aí. A importância de vocês estarem aqui, fazendo essa cobertura. Eu até comentei ontem, brinquei assim, que vocês conseguem fazer nós amadores, talvez até pangarés, nos tornarmos uma estrela no programa de vocês. Então, estão de parabéns, muito legal e continuem assim. A festa foi bonita, inesquecível realmente. É, ficou marcada, nunca mais vou esquecer, com certeza. Já estou satisfeito e contente por ter realizado esse intento aí. É, você fala para a gente onde que tem o melhor shopping da cidade, então? Na Avenida Duque de Caxias, 275, onde está a loja Germânia. Se você precisar, quiser tomar um shopping, curtir com a família, liga para nós que nós levamos até você o shopping mais gostoso e gelado do Brasil. 3028-7004. Vamos lá, estamos esperando vocês. Vamos lá, estamos esperando vocês. É o programa Show de Bola. Assista de segunda a sexta ao meio-dia e meia, programa Show de Bola. Debates e informações, tudo sobre esporte regional na sua TV. A apresentação, Gil Menezes. Reportagens, Isabela Lourenço. E fique ligadinho no programa Show de Bola. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti